Ela gosta dos tria com a pegada diferente Eu duvido que eu não entro ouvido Com certeza entro na mente Então vem pra cá, nega, duvido Sexta batalha da noite Não vi pela fama, eu vi pela grana Levanta a mão, batana, eu vou mandar o Jake Dana E a tua geração Quem pegou o top do Yu-Gi-Oh na televisão Presta atenção, não adianta fazer cara de boladão E eu tô rimando na live, a carta da ressurreição Porra, isso é talento na rima Atividade menor e muita disciplina Nunca te vi na Zong, nunca te vi no rádio Nunca te vi em lugar nenhum Quer você, abestadão É o Xamã, meu pé Eu venho sozinho, não vem de móvel Então tu vai chamar quem? Jurado, né, plateia? Plateia, né, jurado? A cara dele, parece que tá pancado, travado Pode chamar qualquer MC Porque tu chega aqui e te derrota no free Chama o time do Capitão América, do Homem de Ferro Mas qualquer um aqui que não vai dar nem metade de mim Caralho Passa um respeito pra mim Passa um respeito pra mim Passa um respeito pro barulho doidão Manda energia aqui, ó Passa um respeito pro mano da antiga aí Eu faço rap Yo, yo, yo Aí, medo pessoalmente, tá muito feio Ô, morra, volta na patumã de tu veio Aí, se liga no meu mano Eu faço meu freestyle, tá tranquilo Ele é sempre soberano Aí, eu não sou forrestigamp Quem tu quer gastar tu vem pra cá com bigodinho de baracamp Aí, se liga só eu chamar Tu tá ligado que eu sou camelô Também sou cobrador de van Aí, meu mano, olha só Vou falar Eu represento meu freestyle Vou daqui até ver cá Antigos espíritos do mal Libertem essa forma Decadente do varejo de um real Aí, mano, volta no fim Tu tá ligado que eu sou galão E vem interagir Aí, meu mano Eu sou retirerário Eu sou meu filho Mano, vento vai pra casa do caralho Aí, se liga mano Papo reto Aí, quieto Você não é desafeto Aí, meu mano O crime não é o crime Eu sou capeta na cavila Eu sou o John Constantini Oi, caralho Aí, eu sou da mano Geração Fumaça Eu também sou magra Mas olha aquilo Desconfio da carcaça Aí, meu mano É o meu aparteide É o bigodinho de Chuck Norris É o Chuck Norris com Hades Aí, meu mano Eu vou fazendo freestyle Tá ligado o pedreiro Falou o segredo da luz Detalhe Aí, meu mano Aí, olha essa blusa Eu acho que você tá na versão Terminal do Cazuza Quando é limpo e zero O rap é sempre que é moderno Tudo é fora Dernantino E chave tudo no caderno É o MC Chama, você entende 4 e 20 O bonde da maconha Aperta o verde E acende Aí, se liga Aí, meu mano Eu faço meu freestyle Eu não paro Eu tô tão tranquilo E somberano Aí, parceiro No 20 eu me encaixo Tu viu não vir com disposição Que tu olhou até pra baixo Aí, meu mano Sacoé Você é criatura Mas veio que vem Da arca de Noé Aí, meu mano Olha só Tu tem filose Parece até um bicho Preguiça com osteoporose Seja um do rock Para o vento 45 segundos Então vai vendo Então vai vendo Então vai vendo Ó, 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 ó Acha que tu foi melhor Bataram o mundo Assim como o vento Olhei pra baixo Pra ver O tamanhinho do trantaneto Se liga, mano Tu tá na fita Tá joelho constantino Meu espiritual Sou mais o Zé Pimita Respeita Porra Tá melona trilha O meu bigode aqui Neguinha de pai de família Prepara, tô somando Para, eu tô me defiando Já acordou 3 vezes por noite 4 anos e nem chorando Que legal Eu nem fumo cigarro E nem bebo álcool Mas tô aqui com a mente limpa Divina Na vida Sente Batida Que que tu já fez pelo rap Na tua vida Falta, mano Não é tempo de casa É rima verdadeira Na mente que arrasa O rap é o céu E eu sou gavião E tu novinho Não passa de um estranho No meu ninho Yeah Representa Tô moderno Acondicionado Não deu vazão Moderno Fica quieto Esperto Abaste teu terno Aqui é o diabo E o La Paz Virou o inferno Vento vs. Xamã Sexta batalha da noite Os jurados desenrolam Fazer aquele desenrolo O júri tá deliberando Muito amor Muita paciência Tem essência Não tem concorrência Tem essência Aí, neguinho Se liga na minha Me parou na minha feiura Se fosse na cadeia te botar roupa de estrada de calcinha Qual foi o bagulho? Eu quero ver a crime Você quer meter bronca? Diz que eu sou mago Eu não sou de regime Morreria todo dia Só a sol Sem rabisco Menor novo Chega agora Quer escorajar meu disco Pouco tempo de vida Seus artigo importado Teu currículo no rap Pega tudo e limpa o rabo Mas se for usar o currículo pra limpar Vai ser rapidinho Tu ainda é mentirinho Currículo pequenininho Hey, hey, irmão Assim eu quase morro Menosinho da praça Querendo ser cachorro Não morro Represento Periferia fera Nó Batmosfera Guê do Goldenera Aí, neguinho Tu sabe o que que me conroe Cheio de problema em casa Menosinho da menor novo Ser playboy Ótimo respeito mesmo Tô novo mesmo Tô novo mesmo Tô novo mesmo Tô nova geração É antigo Eu sou da nova velha escola Que foi do tempo antiga Eu sou reirica pra caralho Vem Campo Grande Santa Margarida Aí, meu amor Olha só Eu não gosto de beck pra amônia Aí, você falou de currículo Desculpa Eu tava lá na Amazônia É que eu sou índio Molado parceiro Já fui até índio de uma pessoa Eu já falei que eu represento Eu faço freestyle Eu tô sempre na ponta da canoa Aí, meu mano Olha só Eu não me curo Tu tá ligado que agora Eu sou novinho Mas chamão vai ser O estremeiador no futuro Aí, não sei se você Já com o meu xl Eu sou o chamão O Mike Magrinha Versão back feito Do Arlon Schwarzenegg Aí, meu mano Tu tá ligado que eu faço Improviso assim Então, gasta onde Tem o flão De vendedor de amendoim Tu tá ligado O parceiro Que eu vejo O chama Que vende jejuva Gastando freestyle Fazendo um enzinha Um detalhinho Eu pego antes Do aguento na palha Que rica só Eu desenhei o gaguejo Aí, meu mano Olha só E não é sertanejo Olha só parceiro O brinque é opaco Eu gaguejo E te ganho Da antiga Seu fu 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 fraco Aí, meu mano Olha só Isso aí É bonito Eu sou de se chamão Eu represento no quesito Eu sou de se chamão